Pega! 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 Pega o pelinho aqui ó Isso ó Não deixa o pelinho tirar da sua cara não Pega! Não tem ninguém para disputar com você o pneu agora, né? Pega, Alva. Pega, Alva. Pega, Alva. Pega, Alva. Pega, Alva. Pega, Alva. Pega o pneu. Pega. Pega o pneuzinho. Pega. Pega o pneuzinho. Deixa o pneu tirar com a sua cara. Pega, Alva. Pega, Alva. Pega, Alva. Pega, Alva. Pega, Alva. Tá bom, ele se prendeu, hein?